Ricardo, eu faço questão de gravar este vídeo para parabenizá-lo. Com toda certeza, a empresa onde você trabalha, seus familiares, seus amigos, ficarão muito orgulhosos do excelente profissional que você é. Nota mil no atendimento do telemarketing. Não é fácil ensinar pelo telefone, mas você conseguiu. Você é o cara. Você é nota mil. Que outros jovens como você possam seguir o seu exemplo. Com a idade de apenas talvez 20 anos, já com este profissionalismo, cara, você chega onde você quiser. É castelo, é avião, tudo. Porque você sabe o que quer. E sabe por quê? Porque atender bem é o pulo do gato. Se você atende bem, o cliente fica feliz. O cliente faz propaganda, a empresa cresce, os lucros aumentam. Só tem vencedores. Só tem ganhadores. E você, Ricardo, eu percebi. Você joga o jogo do ganha-ganha. Isto é, você trabalha por amor, com amor. E sabe que são os clientes que pagam os seus salários. Porque sem clientes não há empresa. Parabéns. Você sacou fundo. E faz jus ao cargo que você possui. Quero deixar registrado aqui minha eterna gratidão pelo seu atendimento. Que você possa colocar no seu currículo. Porque é maravilhoso receber elogios profissionais quando nós merecemos. E isto é o seu caso. Parabéns, Ricardo! Vitória! Celebre! Até breve!